Nós teremos, a partir de agora, vários órgãos que estarão se somando ao nosso trabalho, complementando e dando continuidade a ele. Veja, nós teremos várias frentes. Nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República, porque é a nossa maior preocupação com as autoridades que têm foro privilegiado, a competência é ali, mas nós não podemos esquecer, como bem disse o senador Randolph, que algumas frentes de trabalho nos Ministérios Públicos Estaduais estão ou irão se iniciar a partir de agora. Nós teremos o trabalho do Ministério Público Estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro e de qualquer estado da Federação Brasileira que investigar qualquer tipo de crime que teria sido cometido ou que está sendo cometido, inclusive com dinheiro público. Nós estamos falando muito de negacionismo, mas nós não podemos esquecer dos supostos crimes de corrupção, de crimes contra administração pública que nós descobrimos no meio do processo. Nós estamos falando muito de prevaricação, de negacionismo, de tratamento precoce, mas nós descobrimos ali também esquemas, não só em nível nacional, mas também em nível estadual de corrupção ativa, pacífica, tráfico de influência, organização criminosa, enfim, peculato, que é realmente o que a gente chama de corrupção no poder público. Então, se nós tivermos Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, como bem disse Randolph, também nós temos o Tribunal Penal Internacional que vai ser acionado. Na Câmara dos Deputados, o início de um processo que se inicia agora, de cobrar do presidente Arthur Lira uma definição em relação ao crime de responsabilidade, portanto, impeachment do presidente da República. Isso faz com que abra-se o leque, a imprensa que é sempre livre, vigilante e democrática, também nos ajuda a levar à sociedade brasileira o que está acontecendo. A CPI comprovou que sim, a pandemia foi mundial, mas nenhum país do mundo administrou tão mal essa pandemia. O governo não advogou, trabalhou pelo país. O governo federal, o presidente da República, ele trabalhou pela pandemia contra a... E não contra ela, ou seja, foi um culto quase que a morte e não a vida. Então, há muito o que se fazer e há muita responsabilidade e há muito o que responder o governo federal e todas as autoridades envolvidas. Nós estaremos atentos e vigilantes. Esse assunto requer, em nome das mais de 605 mil vítimas perdidas pela pandemia do coronavírus, merece justiça e nós sabemos do nosso dever. Agora é hora de fazer justiça em nome dessas mortes prematuras, centenas de milhares de mortes prematuras que vimos nesses um ano e meio de pandemia.